E depois da palavra na tribuna do deputado Neto Evangelista, o deputado Rodrigo Lago pediu uma parte e também fez as suas colocações. Acompanhe. O que eu tenho certeza é que não é por falta de empenho do governo do estado que uma ambulância do hospital regional, que ela vai buscar pacientes em toda a região e esteja quebrada no posto de transportar os pacientes que, infelizmente, estão amigas do serviço de saúde. Acredito, reputo eu, isso é por falta de gestão. Por último, só uma pequena correção, pelo menos aqui cônjuta, na história que eu participei, a ex-governadora Rosela Sarney, ela não teria votado muito o presidente da Estrela. E não fez exatamente como uma repulsa a ele, porque acreditou a ele, até que um bata que só acreditava com a presidência da República, portanto, só que sem pequena reivindicação para a gente vai acabar com a companhia tribuna para complementar essas informações. Tchau, tchau.